Oriente Star Divers 200 metros, esse modelo é um modelo, como é que eu vou dizer? Homenagem, né? Uma homenagem ao modelo de 1964, tá? 60 anos do primeiro Diver Oriente, tá? Então, aqui nós temos um modelo edição limitada com apenas 900 peças, tá? Aqui, ó, Diver 1964, bem grandão aqui escrito, 900 peças, esse aqui é o número 121, tá? Ele vem com um bezel rotativo unidirecional, e olha só como macio esse bezel, é bem macio, tá? E ele vem com um lumen muito bom, olha só, não precisa nem, olha só, só deixando um pouquinho aqui, olha, olha como é que brilha. É muito bonito esse bezel, ele vem com calibre, o bezel, perdão, esse lumen, né? E ele vem com o calibre F6N, com 50 horas de reserva de carga, Inclusive tem um marcador de reserva de carga aqui na posição 12 horas aqui, certo? Calendário simples na posição 3 horas aqui, uma pulseira totalmente em aço inox, lembrando muito aqueles modelos de pulseira da década de 60, né? Totalmente em aço sólido, tá? Inclusive terminal sólido. Nós temos aqui um fecho tipo asa, tá? Com um fecho aqui, ó, fechado com trava tripla. É bem feito esse relógio, coroa rosqueada, 41 milímetros de largura de caixa, uma ótima opção.